O balanço desta corrida, que te dá para passares para a frente do campeonato? Foi um balanço muito positivo, é muito bom ter também mais gente aqui nas corridas, acho que foi ótimo, gostei muito da prova, na especial da manhã tive ali um problemazinho que me fez ter ali uma saída, no entanto fiquei feliz porque nesta segunda especial já consegui andar bem, consegui voltar a recuperar o meu ritmo e consegui andar bem, o balanço é positivo aqui do Raio de Ferraria e vamos agora dia 25 de Maio para Reganjo. Qual é a sensação de estar à frente do campeonato? O campeonato é muito longo, sinceramente não estou a pensar muito nessa parte, quero continuar a evoluir e vou pensar prova a prova, uma coisa de cada vez.